Eu sou Strongholder, e cara, vocês não estão ligados no spoiler que a R-Logic soltou pra gente. Falta muito pouco pra Journeys End, e tá saindo muita informação nova. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. E pra você que é a primeira vez aqui nesse canal, eu tô trazendo em primeira mão todas as novidades da atualização. Então, deixa sua inscrição pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Mas vamos lá, a gente sabia que ia ter muita coisa nova, muita mesmo, milhares de itens novos. Mas o que a gente não sabia é que o jogo inteiro foi rebalanceado, isso mesmo, cara. Desde itens até inimigos. Então muita coisa que era fraca antigamente foi retrabalhada, muitas técnicas antigas que a gente usava pra counterar os bosses não vão funcionar mais, Então muita coisa que era irrelevante agora vai ter um certo protagonismo na Journeys End. Então meio que a gente vai ter que se adaptar pra essa nova experiência. Olha só o que a R-Logic comentou sobre isso. Como parte da Journeys End, nós examinamos e reexaminamos o balanceamento do conteúdo do jogo. Do começo ao fim, sem exceções, nenhum equipamento ficou de fora. Rebalanceamos os stats, as funcionalidades mudaram, não houve melhor momento do que começar uma nova experiência e gameplay do Terraria pela primeira vez. Tá, cada spoiler que tá aparecendo, os caras tão prometendo mais e mais coisas e tão deixando a expectativa lá em cima. Mas vamos dar uma olhada primeiro no spoiler, antes da gente começar a julgar, né? Tá, primeiramente os inimigos então, que é um conteúdo menor no spoiler. E começando com ele, nosso King Slime. Agora aquela técnica de a gente subir na corda e enfrentar ele lá de cima pra counterar ele, não vai funcionar, agora ele vai conseguir se transportar na altura que a gente tiver. Então aquela técnica já tá ultrapassada, não vai funcionar mais na Journeys End. A gente vai ter que inventar outra coisa pra counterar o King Slime. Isso é que vai ser possível, né? Pra quem não sabe do que eu tô falando, na série do Terraria Hardcore aqui do canal, eu ensino essa técnica. Ainda não chegou a Journeys End, então dá tempo de você usar ela contra o King Slime aí, se você quiser, é claro, né? Inclusive, assiste a série do Terraria Hardcore aqui no canal, que tá muito bacana. O Golem vai ser um dos bosses que vai ser bufado, ele vai ter algumas mudanças. Não foi revelado se são ataques novos, se são alguns movimentos novos, mas a certeza é que ele será sim bufado. Vamos ver agora, porque apesar do Golem ser um boss mais endgame, ele ainda é bem fácil de counterar. Vamos ver na Journeys End se isso vai ser dessa maneira ainda. E olha só, até ele, nosso poderoso Moon Lord, agora na Journeys End, finalmente, depois de muitos pedidos, ele vai ganhar pernas. Mentira. Tá, não vai ter um Moon Lord com perna, mas ele vai ser bufado. E cara, esse buff que foi revelado do Moon Lord, cara, vai deixar ele muito mais poderoso. Talvez seja o maior buff aí que algum boss esteja recebendo, porque agora o raio do Moon Lord atravessa blocos. Então, cara, acabou aquela mamata de fazer um quadradinho com a Enfermeira dentro, ficar atacando ele protegido. Cara, não vai ter mais essa, agora vai ficar bem complicado de enfrentar ele. Esse sim, né, digno aí pra um boss endgame. Caso alguém esteja se perguntando, não, não terá conteúdo pós Moon Lord na Journeys End. Vai ter alguns itens novos e, inclusive, foi prometido que vai ter uma espada mais forte que a Meware. Agora, olha só, molecada, equipamento. Essa foi minha parte favorita do spoiler. Vamos lá. A WeLogic comentou que não bastou mudar os status das armas pra rebalancear. Eles tiveram que fazer um rework e muitas classes de armas pra dar novas funcionalidades pra elas. Agora, começando com as mais lixosas de todas, as short swords, que não serviam pra nada, apenas pra zoeira, na verdade é essa, que agora conseguem mirar em todas as direções, como vocês estão vendo aí. Agora sim vai dar pra brincar com ela, vai servir de alguma coisa. É uma arma de curtíssimo alcance, mas vamos ver o que eles fizeram aí pra deixar elas usáveis no jogo. Outra arma na 1.3 que perdeu muito protagonismo foi os flails, né, os manguais. Que, quando lançaram os yo-yos, acabaram ofuscando um pouco os flails. E agora na 1.4, como vocês estão vendo no exemplo, essa classe de armas foi retrabalhada e agora eles têm novas funcionalidades. A gente tá vendo aqui na imagem que agora ela tem um giro, tem esse dano em área. E agora sim vai ser um tipo de arma que até eu tô interessado de usar. Tá parecido aí que dá pra competir aí com outros tipos de armas. E olha só, o Charged Blast Cannon, né, da Invasão Marciana, foi espolhado pra nós. E agora a arma tá bem parecida com o Last Prism, né, tá com um pique... Tá tipo um Kamehameha no final, a animação tá muito bonita. Vamos ver o dano, né, quanto que aumentou. A Espada da Árvore de Natal ganhou um rework muito bacana. Olha só, tá, ele ganhou esses projéteis legais. E eu posso ter errado, mas parece que esses projéteis dão dano em área. Não dá pra ter muita certeza, porque não tem nenhum inimigo apanhando ali. Cara, essa daqui eu acho que foi a que me deixou mais animado, cara. A Cabeça da Medusa foi bufada, cara. Eu gosto muito dela, pra ser sincero, cara. Pra matar o Wader of Wards, né, o boss da corrupção, é uma arma muito boa. Eu tô tentando dropar ela pra série do Hardcore, mas não tá dando muito certo. É uma arma que, quando você pega ela, na progressão natural do jogo, ela ainda é mais fraca que as outras. E agora ela foi bufada e vai ter um estilo único de ataque. Na animação a gente tá vendo aí que ela tem um dano meio que contínuo, né. Agora ela tem esse DPS, parece que tá muito bacana. Eu mesmo gosto muito dessa arma. E olha só, o nosso gravetinho mágico, né, o Wend of Sparking, agora vai ser uma arma digna. É isso que foi prometido. E essa foi a única arma que foi totalmente spoilada. Eu não vou citar os números, mas foi revelado aqui que aumentou o dano base, a velocidade, a taxa de crítico e a chance de queimar o inimigo, que aumentou. É uma arma bem fácil de dropar no early game e... Cara, as mudanças estão sendo bem fortes. Vai fazer muita diferença. E olha só, o míssel mágico agora tá mais forte. A Relogic prometeu que agora vai ser uma arma divertida de usar. Assim, particularmente, eu acho essa mecânica muito bacana de armas teleguiadas, né, de telequinese. A verdade é que o míssel mágico não é uma arma forte de ser usada. É divertido, mas não é forte. E agora, a Relogic tá prometendo que vai ser sim uma arma forte. Além de tá mais forte, agora ela tá mais rápida, com dano em área na explosão, e ela persegue os inimigos quando você solta o projétil. Ó, agora as armaduras, molecada. A armadura de Hallow teve uma mudança. Agora o efeito dos vultos de vulnerabilidade, que era da armadura de Titânio, vai ficar agora com ela, a armadura de Hallow. A consagrada, em português, eu acho, né? E a de Titânio teve um rework. Agora o efeito dela tá diferente. Como vocês tão vendo aí na imagem, agora tem esses fragmentos de Titânio, que giram em volta do personagem, causando dano, knockback nos inimigos. E particularmente, cara, eu achava a armadura de Titânio bem mais forte que a de Hallow. Apesar de a do Hallow ter mais defesa, mas o efeito da invulnerabilidade é bem forte. E ter mudado esse efeito de invulnerabilidade pra uma armadura posterior do jogo, eu acho que foi uma decisão perfeita. Outra mudança foi o set de Stardust, o de Poeira Estelar. Agora o guardião, ele tem ataques novos, e ele persegue os inimigos. Agora você não precisa ficar mandando ele atacar. Parece que até tem uma referência a algum anime ali. Quem souber, falaram que é Jojo, mas não sei. É que eu nunca assisti Jojo, mas... Disseram que é desse anime. Quem tiver certeza e souber, quem reconhecer aí, por favor, dizer nos comentários. A armadura solar agora tem mais defesa, agora ela tem regeneração de vida, e a habilidade do escudo da armadura, agora ela carrega mais rápido, e ela meio que tem a durabilidade maior. E olha só, molecada, muitos sprites foram mudados. Até o próprio logo do jogo, e nas imagens dá pra gente ver alguns. Cara, o único que particularmente eu prefiro antigo, foi o do cadáver do Ninho de Aranha. Tá bonito o novo sprite, mas eu acho que o velho tá mais bizarro, ele é um pouco mais assustador, e eu gosto mais dele, particularmente. De resto, cara, tudo muito bonito, os caras não tão de brincadeira, eu tô botando fé que eles não deixaram nada de fora mesmo, e todo o conteúdo do jogo foi revisado, cara. É isso que eles tão querendo mostrar aqui, eles não deixaram nada de fora, cara. Nem uma simples pedra. Olha só, temos as imagens de background dos mapas, né? Pouca gente repara, mas tem esses backgrounds, quando você tá olhando no mapa. E olha só, os backgrounds dos biomas também, revelado pra gente, o da Tundra. Sensacional, cara, muito bonito. E olha só o que a Relógica ainda comentou sobre esses spoilers. Abre aspas. Nós esperamos que o spoiler de hoje mostre que a Journey's End não é apenas sobre coisas novas, mas também sobre o velho que se torna novo. Novamente, nós de verdade recomendamos um novo jogo do zero, pra vocês terem essa nova experiência. Temos muitas novidades guardadas pra vocês, conforme nos aproximamos do lançamento, pra ter certeza de que seus olhos pedirão mais. Essa mensagem da Relogica é pra vocês. Cara, eles estão prometendo que não acabou os spoilers, cara. Eles ainda têm muita coisa pra revelar. E é claro que tem coisa que eles não vão spoiler. Na verdade, muito conteúdo não vai ser spoilado. Dia 15 vai rolar a live da gameplay oficial da Journey's End. Não sou eu que vou estar jogando, mas nós vamos assistir juntos, beleza? E, cara, ótimo trabalho da Relogica pra fazer esse hype de um jogo que foi feito há nove anos atrás. Mas, cara, eles estão dando uma aula aí de como que se faz um hype. Cara, maravilhoso o amor que dá pra ver que a Relogica tem pelo Terraria. Mas é isso, molecada. Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. E valeu!